A nova runa do... do... do LOL. Nem sei quando é que vai ser. Talvez fale no vídeo quando é que eu vou colocar. Nessa última semana do LOL, a Riot Games anunciou a nova campeã, a ambessa Cedarda. E nunca na história desse jogo um boneco virou um meme tão rápido. Parece até que já demitiram o funcionário que fez ela. Uma das razões é isso aqui. A campeã consegue dar quase um dash por segundo. Pensa num boneco que vai ser impossível de balancear. Se fosse só isso, beleza. Mas se liga nesse sustenho aqui. Pois é, passivamente, ela ganha roubo de vida. Por que que demitiu o cara, velho? Demitia todos os outros, deixava só ele. Ele fazia rework todos os bonecos e deixava tudo roubado. Se tudo é roubado, o jogo é balanceado. ...com o ultimate. E isso faz com que ela tenha mais cura do que uma soraca. Esses bonecos novos, hein? Imagina esse cara balanceando o time. São cada dia mais balanceados. Ah, e pra acompanhar o lançamento dessa campeã, saiu também uma nova Cinematics do LoL, que sinceramente eu nunca vi uma propaganda de skin tão bem feita. O vídeo mal lançou e já tá atingindo 2 milhões de visualizações. E aparentemente ele anuncia uma nova linha de skins. Dos Kindred, da Catarina, Pantheon e Swain. Vem de legal, vem de legal. 10 mudanças no W do Warwick. A Riot Games mexeu em tudo. Custo de mana, duração, velocidade de movimento, velocidade de ataque e em outras coisas também, que sinceramente não sei se vai ser importante pro gameplay desse campeão. O que eu sei é que provavelmente ela mexeu nesse campeão só por causa de Arkane, que começa a sua próxima temporada agora em novembro. Falando nisso, chegou também o novo mapa do Aran. Inspirado na série, ele tem bueiros ao invés de teleportadores, bueiros ao invés de matos. É basicamente Zaun contra Pirtuver, igual na série. E uma pequena divisão na parte inferior do mapa, criando algumas novas possibilidades por Aran. Finalmente a Riot lembrou que esse mapa existe. Agora mais importante do que tudo isso, são os dois novos itens que estão chegando pros AD carries, e principalmente a nova runa, que até agora quase ninguém falou a respeito. Ela entrou na árvore de inspiração, que hoje em dia tá desse jeito aqui. Ela entra no lugar da tônico de distorção no tempo. Uma runa pouquíssimo utilizada, apenas 17 campeões dos 170 que tem no logo hoje utilizam, e que mesmo o boneco que mais pega ela, que é o TF, escolhe ela apenas uma vez a cada 10 partidas. Então essa nova runa vai se chamar Elixirs Sem Fim, ou Elixirs Infinitos. E o que ela faz? Bom, o próprio nome já deixa claro. Ela pega e transforma os Elixirs do LoL em um item, que não ocupa espaço no seu inventário. Então atualmente os Elixirs são itens consumíveis, que custam 500 de ouro, e você só consegue comprar eles a partir do nível 9. O que eles fazem é te dar uma série de benefícios... Não, mas é muito roubado. 3 minutos. Você paga 500 de ouro, por exemplo, e ganha 50 de poder de habilidade, mais regeneração de vida. E toda vez que você causa dano a um campeão ou uma torre, você causa 25 de dano verdadeiro adicional. Isso aí com o Elixir da Feitiçaria. E aí justamente por benefício não ser permanente, ele consegue te dar muito atributo por apenas 500 de ouro. Só pra você ter uma ideia, 50 de poder de habilidade, custa hoje em dia no LoL, por ponto, 20 de ouro. Então você teria que pagar pelo menos 1000, pra ter acesso só ao AP que ele tá fornecendo. Só que tem mais. Isso aqui não ocupa espaço no seu inventário. Então você compra ele, se você tiver espaço, ele aparece ali pra você, e depois que você consumiu, ele desaparece. E aí a gente fica com esse visual um pouco diferente. E aí o que acontece? Hoje em dia no LoL, quase ninguém compra esse item. Por quê? Muitas pessoas nem lembram que ele existe. Opa, tô reparando aqui, a base tá meio diferente, né? Olha só o Nexus e as torres da base. Fofinho, o lugar que fofinho. Todo fofinho, né? Pelo jeito eles estão mudando o jogo todo por conta de Arcane. É. O Elixir, você só consegue comprar a partir do nível 9. E por ser um item que não dura pra sempre, as pessoas acabam não comprando. Mas na verdade, se você tá indo pra uma luta importante, né? Seja pra uma Alma do Dragão, pra um Barão, muitas vezes vale a pena, porque como ele te entrega mais do que você tá pagando por ele, é como se o seu personagem tivesse acesso a mais ouro do que ele realmente tem. Só nesse game vai ser compre. Então essa runa tem um dilema por trás. Ela foi feita por um item que praticamente ninguém faz. Só que pelo jeito agora as pessoas vão começar a fazer justamente por conta dela. Porque na verdade, ela é mais forte do que parece. O problema dos Elixirs, além deles serem consumíveis, durarem pouco tempo, é que você só consegue ter um por vez. Se eu pego, por exemplo, eu compro cada um dos Elixirs aqui. Vou comprar o do ferro também. Olha só, eu consigo ter os três no meu inventário. Mas se eu consumo um, depois uso o outro, eles se substituem. Antigamente tinha como você estacar todos os Elixirs, era muito da hora. Bem melhor do que hoje. Eu consigo estacar eles até agora, porque com a nova runa você também vai conseguir fazer isso. Então o Elixir do ferro, ele te dá vida, 300 de vida. 25 de tenacidade, o que é muito valioso. Imagina você ter 25 extra de tenacidade ao longo de toda a partida, apenas custando 500 de ouro. A outra forma que a gente tem de conseguir tenacidade no jogo, não sei se é só a bota. Tenacidade. Ah, essa runa... Tenacidade. Tem algumas formas. A bota é a principal. Não tem como ele lê a runa, não? A gente também tem o limite da razão. Cimitarra Mercurial está aqui na categoria de tenacidade, mas não está dando isso para a gente. Aí tem Sinal de Stereck e também a Benção do Mikael. Todos eles, com exceção da Passos de Mercurio, vão dar menos do que o Elixir. E não é só isso, você também deixa um rastro, isso aqui que fica no chão, que dá move speed para os meus aliados que estão vindo atrás de mim. E quem é que gosta de vida e tenacidade? Praticamente todos os campeões do LoL, desde que tem bastante CC no time adversário. E aí também temos o Elixir da Ira, que dá para a gente 30 de AD e 12% de van... Se o Lucra falar da runa nos próximos 1 minuto, ele vai ganhar um PC. Desafio contra campeões. Então cada ponto de AD hoje em dia no LoL custa 35 de ouro. Então é para ele custar pelo menos 1050, só pelo dano de ataque que você está ganhando. Dessa forma, os campeões mais beneficiados por essa runa devem ser campeões híbridos, que gostam de AP, de AD. E se eles forem de curto alcance, campeões que se expõem um pouco mais, eles vão começar também de vida e tenacidade. E aí pronto, eles vão comprar os três Elixir e extrair o máximo dessa nova runa. E aí como funciona? O LoL é um jogo que se define muito pela vantagem de ouro que você tem ou a sua equipe tem. Mesmo se você estiver jogando contra o Faker, se você tiver acesso a 10 mil de ouro e tiver convertido isso em itens, normalmente você vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar porque o Faker vai te matar, mesmo se você tiver 10k na frente. Porque você não vai aceitar nada nele. O que adiante? Você comprou o Rabadon, jogar diário, aí você vai dar o E, você vai errar o E. Você vai dar o Q, você vai errar o Q. O W vai pegar no mínimo, porque você não vai dar o W no range. Você vai aceitar só o Tataque, vai morrer. Sem item nenhum, né? Nível 2, com uma espada longa. Perdeu o PC, né? Aí eu já não sei. E aí igual a gente viu, cada um... Ele tem mais o que? 10 segundos? Mais 10 segundos, vai. Esses Elixirs, eles te dão cada um pelo menos 500 de ouro extra. Dessa forma, quando você compra um e consome, é como se você tivesse um abate a mais e meio em cima do time adversário. Isso significa que ao atingir nível 9, se você conseguir juntar 1.500 de ouro e voltar à base, comprando esses 3 Elixirs vai ser como se você tivesse acesso a 4.500 de ouro. Perdeu a runa, né? A runa não, perdeu o PC. Não, perdão. 3.000 de ouro. Ainda assim é muita coisa. E no PBE também chegou novos itens pra quem joga de AD Carry. Pelo jeito, a faca de Static é boa contra a Soraka. Quem diria? Esse é um dos dois itens que foi modificado e ele mudou. Tá, mas agora tá falando dos... Ele não... Não tem explicação da runa? Tipo... Eu fui... Eu caí no clickbait do Mamoruukla? Não, vamos ver a Static agora primeiro. Vamos esquecer um pouco da runa. O bastante. O outro até que mudou mais do que ele. Antes, ele custava 2.900 e agora ficou 200 de ouro mais barato. Só que ao mesmo tempo, ele perdeu 5 de AD e 5% de velocidade de ataque. Olha só que eu peguei aqui fazendo... Inacreditável. Ah, cara. Aquela entrou aqui como Soraka de Anjo. Ah, legal, pô. Engraçado. Quem diria, Soraka? Os bots do LoL melhoraram, hein? Então, anteriormente, quando você batia um monstro ou um minion, você acertava... Acho que ele já explicou, sem ler. Se você estiver com a runa, você pode comprar o Elixir. É, eu acho que já foi, já. Então, é basicamente isso. A runa nova do LoL vai te dar a oportunidade de poder comprar Elixir. Você estacar os 3, o Elixir vai durar infinito e você... É isso, né? É isso. Você pode estacar até 3 e ele vai durar infinito. Eu acho que ela não vai passar, mano. É muito roubado. Pode todo mundo usar essa runa, tá ligado? E pelo que entendi, ela não é uma runa grande. Ela é uma runa pequena. Ou eu tô errado. Porque se ela vai entrar no lugar do tônico, ela vai ser uma runa pequena. Ou seja, muito apeta, tá ligado? Não deve passar. Não deve passar. Deve ter um nerf. Ou então virar uma runa grande. Virando uma runa grande, aí eu posso pensar que pode ser legal. Mas runa pequena, dar isso tudo, não faz sentido nenhum. Ou vai ter algum tipo de nerf, tá ligado? Por exemplo, não vai ser infinito. Ou vai ser mais caro. Alguma coisa deve ter, tá ligado? Tava até 6 alvos com seu choquinho, causando 120 de dano mágico, com tempo de recarga de 3 segundos. Vamos ver o nome Static. Agora mudou e ficou mais legal. Os seus primeiros 3 ataques dentro de 8 segundos causam cada um 60 de dano mágico, aumentado pra 85 contra alvos que não são campeões, então contra minions e contra moços. E o tempo de recarga dessa passiva diminui conforme o seu nível. No nível 1, se você conseguir comprar uma faca de Static, vai saber como, você vai ter 25 segundos de tempo de recarga. E no nível 18, são apenas 10. Aqui é Leblanc e AD voltando, rapaziada. Leblanc e AD de Static. Sai de mim, hein? Vingativa ela. E anteriormente esse item tinha uma segunda passiva que funcionava assim. Sempre que eu abatia um campeão inimigo, ele soltava um choque mais forte que conseguia atingir, na teoria, alvos infinitos, né? Não é à toa que por conta dessa passiva, a gente tem esse clipe aqui da Vayne pegando um abate no Aran. E ela tava afetada pelo Ultimate da Renata Glass. E aí o choque girou por todo o time inimigo e por todo o time adversário, pegando abate em todos os campeões, inclusive nela mesma. Que doido, né? Agora o que vai acontecer é se você pegar um abate, ele vai recuperar o tempo de recarga da primeira passiva, tá? Então, pra Clearwave, eu tenho impressão que ficou mais forte. Vai só lá, vai só saindo pra Soraka. Corre, corre, Uca, corre. Sai Soraka, sai Soraka. Você nunca vai me pegar, mulher. Ai, então fazendo as contas, o que vai acontecer é que daqui pra frente com essa nova Saka de Static, você vai estar causando mais dano na TF do que você causava antes, só que se você pegar um abate, aí sim você vai estar causando um pouco menos do que antes. Vão ser 360 de dano mágico contra 390 que você causava anteriormente. Como você vai estar causando mais dano antes de pegar esse abate, a gente pode argumentar que vai ser mais fácil pegar o abate do que antes. O outro item que tá sendo modificado são as Flecha Atroz de Yung Tau. Olha o nome do item. Olha o nome do item. Então, Flecha Atroz... Pô, na moral, mano, quem que criou esse nome, mano? É, pô... É mais fácil, sei lá, mano. Flecha, pronto, Flecha, mano. Flecha Atroz de Yung Tau. Tá louco. Flecha Atroz de Yung Tau. É um item que a Riot Games modificou há pouco tempo pra fazer com que ele fosse feito mais cedo no jogo, tá? Tava custando 2.950, agora ficou 50 de ouro mais caro. Ele te dava 60 de AD e 25 de chance de acerto crítico. Agora tá te dando apenas 50 de AD e 20% de ataque speed. Não tá dando mais crítico, pelo menos não nos atributos base. Mas você... Passou pra passiva. Ao bater uma tropa... Ele tinha apenas uma passiva que fazia que, quando você acertava um acerto crítico, você começava a causar ganho ao longo do tempo no adversário. Tava pra causar isso... Eu sempre gostei de item que você tem que destacar pra ele ficar forte. As vezes. Agora, ele vai ter duas novas passivas que não é o que está escrito aqui. Isso aqui é uma versão em português desatualizada, tá? Ainda não tá no PBA em português pra gente a nova passiva. A primeira passiva é o seguinte. Ao acertar um ataque, você vai ganhar 0.2 de chance de acerto crítico. E isso vai estacar até 125 vezes. Depois de chegar no valor máximo, que vai ser de 25% de chance de acerto crítico, aí vai ficar lá com esse valor extra pra você. Qualquer ataque, qualquer boneco? No final do dia, vai estar te dando 50 de AD, 20 de ataque speed e 25 de chance de acerto crítico. Só vai demorar um pouco pra você chegar nesse valor. E a segunda passiva funciona assim. Ao acertar um campeão inimigo, você vai ganhar 30% de ataque speed bônus durante 4 segundos. Isso aí vai ter um tempo de recarga de 40 segundos. Só que sempre que você acertar um ataque, você vai reduzir isso em 1 segundo. E se for crítico, em 2. Pra você ver, esse aqui é um yuntal que a gente tem hoje. É feito por apenas 7 campeões, certo? A maioria deles, praticamente, não faz. O Jin faz apenas 1 vez a cada 200 jogos. Parece bom. Mas e aí, o item vai ficar melhor ou pior do que antes? Então, sumonamos a nossa maravilhosa planilha, né? Não se assuste. Eu fiz o cálculo aqui, está aqui embaixo, tá? E é isso aqui, ó. O item sem passivas vai estar valendo 2.250 de ouro, né? Não é tão bom assim. Agora, já com a passiva de crítico, ele vai para 3.250. E você deve atingir isso aqui rapidamente. Ele vai ser mais do que 100% eficiente, o que é muito bom. E aí, com a passiva de ataque speed, que você vai estar utilizando... Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Enquanto ela não estiver em recarga, ele vai para 4.000 de valor, ficando 33% eficiente. Ou seja, ele vai estar... 33% ou 133%? Mano, é isso, mano. É da hora, da hora. Vou deixar o like aqui no nosso vídeo do Manu Ukla. Quem quiser deixar o like aqui também para ajudar o canal do Ukla. E ajudar o nosso canal também. Tamo junto. Obrigado aí pelas atualizações.